Aqui nesse nosso vídeo de hoje, você saberá mais sobre abençoe e coisas, que tenho certeza que você não sabia sobre essa palavra. Mas antes de eu começar, seja bem-vindo ao canal Dicionário Online. Não deixa de se inscrever no canal e ativar o sininho para você ficar por dentro dos nossos novos vídeos. Significado de abençoe Abençoe vem do verbo abençoar. O mesmo que, louve, benza, sagre, bendiga, glorie, glorifique, ufane. Significado de abençoar Transmitir uma bênção, lançá-la sobre algo ou alguém, o padre abençoou seus fiéis. Almejar o bem, a mãe é capaz de amar e abençoar seus filhos. Glorificar algo ou alguém, abençoou o herói por sua coragem. Sinônimos de abençoe Abençoe é sinônimo de Louve, benza, sagre, bendiga, glorie, glorifique, ufane. Antônimos de abençoe Abençoe é antônimo de Amaldiçoe Definição de abençoe Flexão do verbo abençoar na Primeira pessoa do singular do presente do subjuntivo Terceira pessoa do singular do presente do subjuntivo Terceira pessoa do singular do imperativo afirmativo Terceira pessoa do singular do imperativo negativo E não deixe de se inscrever no canal Para conhecer mais significados de outras palavras E agora irei deixar para você um vídeo que o YouTube está te recomendando E que tenho certeza que irá te ajudar também Bem, 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 bem A CIDADE NO BRASIL